ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Julgamento do delegado Gustavo Sotero começa em clima quente e de disputa entre defesa e acusação. Ao invés de se manifestar com os autos, se manifesta em plenário, tentando encher a defesa, algo que não é verdade. Viuva de Wilson Justo, assassinado pelo delegado, se emociona ao rever imagens do dia do crime. É preso o pedreiro que matou a empresária a golpes de enxada e faca no conjunto Augusto Montenegro. De acordo com a polícia, Antônio retirou o HD das câmeras de segurança com o intuito de não ser reconhecido e ainda roubou algumas roupas que Luísa revendia. Isso porque ele disse que não queria ficar no prejuízo. Papa Francisco nomeia Dom Leonardo Steiner para dirigir a arquidiocese de Manaus em substituição a Dom Sérgio Castriani. Justiça condena a Amazonas Energia a pagar indenização por danos morais a mais de mil moradores do município de Codajás. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo dessa terça-feira já começou. Olá, muito boa noite pra você. O julgamento do delegado Gustavo Sotero, acusado pelo assassinato do advogado Wilson Justo, começou em clima quente na manhã de hoje, lá no Fórum Enoque Reis. Houve muita emoção durante o depoimento da viúva Fabíola Rodrigues, que também foi baleada no dia do crime. O clima de tensão tomou conta do plenário, antes mesmo de começar os depoimentos dos sobreviventes do tiroteio iniciado por Gustavo Sotero em uma casa de shows de Manaus, em novembro de 2017. A defesa, algo que não é verdade. O tentando de transitar, a defesa é para a sua posicência e sacração. Aproximadamente 100 pessoas, entre advogados, familiares, amigos e estudantes de direito, acompanharam o início de um julgamento considerado histórico. A viúva do advogado, Fabíola Rodrigues, foi a primeira a ser ouvida pelo conselho de sentença. Teve de assistir as imagens da Câmara de Segurança, que registraram o assassinato do marido e narrar todo o ocorrido. Os outros dois sobreviventes são Maurício Rocha e Yuri Paiva. Além deles, 14 testemunhas de acusação e defesa devem ser ouvidas até o fim do julgamento. A expectativa é que o julgamento dure três dias, prazo que foi estipulado pelo juiz e pode ser prorrogado. Mas se algo der errado, o julgamento pode ser cancelado novamente. Gustavo Sotero será ouvido e setenciado no último dia. A defesa, numa ação em comum, deve pedir que o depoimento seja feito na casa de Chousa onde aconteceu o crime. Seria uma espécie de reconstituição, normalmente feita na etapa de inquérito pela polícia. Existe possibilidade, e isso se a acusação não tiver receio e medo, de que o julgamento seja convertido em diligência, pra que na oportunidade do interrogatório dele, ele seja interrogado dentro do porão e indique como foi a dinâmica do acontecido. Sete jurados sorteados na manhã desta quarta-feira serão responsáveis por apontar a culpa ou a inocência do delegado. É um julgamento polêmico e de grande repercussão aqui na nossa cidade. Agora nós vamos ao vivo até o Fórum Enoque Reis com a Gabriela Moreno, pra saber quais são os próximos passos desse julgamento. Boa noite, Gabi. O que eu quero saber é se o júri segue ouvindo as testemunhas de defesa nessa quinta-feira? Exatamente, Mariana. Boa noite pra você. Boa noite pra você de casa. A gente está aqui no plenário principal do Fórum Ministro Enoque Reis, onde acontece o julgamento de Gustavo Sotero. A sessão de hoje começou às nove horas da manhã e deveria finalizar às oito e meia da noite, mas foi aí estendida para as nove horas da noite. Quatorze testemunhas de defesa e acusação serão ouvidas durante esses três dias aí de julgamento, além de três vítimas de tentativa de homicídio no dia do crime. Hoje é realizada as oitivas das vítimas das testemunhas de acusação e no dia 28 serão as oitivas das testemunhas de defesa. No dia 29, o último dia, é o interrogatório do acusado, os debates e a quesitação e prolatação da sentença. Mariana, volto com você. Muito obrigada, Gabriela. Ao vivo do Fórum Enoque Reis, agora a gente fala sobre a visita presidencial à capital do Amazonas. O presidente Jair Bolsonaro abre a Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, rebate críticas e também reafirma a intenção do governo em permitir garimpos em terras indígenas. Jair Bolsonaro chegou ao evento acompanhado pela primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ao lado de governadores de estados da Amazônia Legal, o presidente da República acompanhou a abertura da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. O governador do Amazonas, Wilson Lima, teceu elogios à vinda de Bolsonaro ao estado, a segunda em menos de quatro meses. Presidente, o que nós fazemos aqui todos os dias é mostrar para o Brasil e mostrar para o mundo que uma empresa, que uma indústria forte no estado do Amazonas significa um sistema forte de proteção ao meio ambiente. Em Tomás Crítico, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, cobrou investimentos que garantam a durabilidade da zona franca em longo prazo. Vossa Excelência tem sido muito consequente e muito correto ao dizer que manterá os benefícios da zona franca de Manaus. Mas não basta. A zona franca de Manaus, só com seus benefícios fiscais, ela se parar no que está, ela desaparecerá inevitavelmente. Em Brasília, indígenas da Amazônia criticam o governo federal com relação a políticas que abrem espaço para o garimpo legal na região. Jair Bolsonaro se defendeu dos ataques no discurso de abertura da feira. E hoje, os nossos irmãos índios, em parte ainda, ou grande parte, vivem ou são condenados a viver como homens pré-históricos dentro de uma terra indígena. Isso tem que mudar. Depois do evento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, respondeu às perguntas dos jornalistas. Ele disse que a alta do dólar é apenas momentânea e disse que o Brasil está recuperando a confiança de outros países ao redor do mundo. Bolsonaro falou sobre a possível indicação de candidatos a prefeitos no Amazonas pelo partido Aliança pelo Brasil. Temos aqui um bom governador que pode falar sobre isso aí. Presidente. Eu, se meu partido for formado até março, vamos ter alguns locais. Não sei em quantos, mas eu prefiro mais a qualidade do que a quantidade. Ao final, Bolsonaro comentou sobre a necessidade do Estado do Amazonas fazer a sua própria reforma da Previdência. O Estado do Amazonas, pelo que eu sei, os seus números, né, não são tão saudáveis assim como o do governo federal, também não estavam. Então, é um bidos de déficit, o nosso governador aqui falando sobre isso aí. Então, ou faz a reforma, governador, ou o seu Estado vai quebrar. E nós devemos antecipar o problema. Então, parabéns pela sua iniciativa e espero que essa iniciativa realmente se conscientize disso, né, e realmente vote. O presidente deixou Manaus rumo a Belém, no Pará, onde também cumpriu a agenda nesta quarta-feira. Com certeza você aí em casa já ouviu falar que quem come o jaraqui não sai mais daqui. Pois agora o jaraqui é patrimônio imaterial de Manaus, é o que você confere no nosso Giro Político. O prefeito Arthur Neto sancionou a lei que torna o famoso peixe jaraqui, patrimônio imaterial de Manaus, item de um dos mais tradicionais pratos da culinária manauense. O peixe recebeu esse título por meio da Lei 2540, sancionada no dia 21 de novembro, que o destaca como legado para futuras gerações. O empresário Romero Reis é o novo presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico da cidade de Manaus, o CODESE. A entidade é órgão de assessoramento do poder público e busca desenvolver projetos de infraestrutura que melhorem a qualidade de vida dos habitantes. Dono de uma conhecida construtora, Reis é virtual candidato a prefeito na eleição de 2020. E a Assembleia Legislativa abrirá na sessão desta quinta-feira a situação do transporte aéreo para municípios do interior. A iniciativa da sessão de tempo é do deputado Roberto Cidade e veio após o cancelamento de vários voos por parte da principal empresa aérea que atua no Amazonas e foi recentemente adquirida pela Passaredo Linhas Aéreas de São Paulo. Você vai ver a seguir a prisão do pedreiro que assassinou o empresário a golpes de enxada e faca porque ela não quis ter um relacionamento amoroso com ele. Agora são 18 horas e 29 minutos. A gente volta já já.